Também salivou. O som está para. Eyvah Kriya. Gitti. Gitti. Eyvah. Çok kötü bu. Ambrosini sütleyeyim. Ambrosini sütleyeyim. O som que todo vizinho festeiro que se preze tem em casa. Na estrada você não deve apressar ninguém, especialmente os trens. Não está. Não está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Talvez você ache que este ônibus já era, mas Johnny Blaze tem tudo sob controle. Vamos lá. Vamos lá. Um caso em que tamanho não é documento. Como podemos ver, o trabalho bem coordenado de dois tratorzinhos consegue enviar um navio de milhares de milhares de toneladas para os braços de Poseidon? E se a quinta temporada de Stranger Things for um crossover com o Tartarugas Ninja? Em um dos universos, Peter Parker tem que fazer isto. Quer transformar seu carro em um conversível instantaneamente? Wow! 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 Bye! 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 Bye!